Música Uma martelada na parede marcou o início da demolição do pavilhão C do presídio central que abrigava 365 presos transferidos para as penitenciárias de Montenegro e Charqueadas Nós vamos encerrar este ano com um complexo prisional em Canoas com 2.800 vagas Em suma, nós até final do ano nós teremos condições, nós hoje estamos com 3.700 presos aqui Já retiramos em torno de 900, estamos alocando em outras cadeias E até o final do ano nós teremos no máximo aqui 400, 500 presos Mas já com data para a retirada deles, uma vez que nós estamos com uma obra para 670 vagas aqui em Guaíba que deve se encerrar ainda no primeiro semestre do ano que vem E mais, o que nós estamos implementando em Canoas? Repito, 2.800 vagas é uma experiência inédita no Brasil A demolição deve durar 45 dias O próximo a ser demolido será o pavilhão D De acordo com o gerente comercial da empresa contratada, Luiz Ferreira O custo para derrubar os dois pavilhões e remover os entulhos é de 1 milhão e 100 mil reais Nós estamos utilizando as duas escavadeiras hidráulicas Acopladas nela, o chamado popularmente pica-pau, que seria o pneumático Que procede a quebra dos concretos O processo de demolição, a previsão é para 120 dias estar concluído O presídio central, que conta com 3.735 presos, reúne 10 pavilhões O próximo pavilhão a ser demolido é o D, seguido pelo A, B, E e F Ali nesses pavilhões que são mais novos, como eu disse, que são úteis ainda E tem muitos anos pela frente, nós temos hoje 640 vagas Nós pretendemos ampliar isso, construir mais pavilhões Obviamente com uma estrutura administrativa, como qualquer presídio Para uma cadeia pública de Porto Alegre de aproximadamente 1.200 presos Para atender os presos da comarca de Porto Alegre Obrigada Obrigada O que é isso?